Tão doce quanto uma bala, tão ardente quanto uma malalagueta Quero ver se você aguenta, esse chocolate branco cumprimenta Eu sei que você me quer, será que consegue lidar? Sou viciante demais, quer provar? Então vem cá Não, 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 não me culpe sem se apaixonar Eu avisei que ia rolar Esquece tudo e vem, hoje a noite vou provar Se entregar de vez, se sacia vem me amar Esquece tudo e vem, hoje a noite vem provar Se entregar de vez, se saciar, vem me amar Esquece tudo e vem, hoje a noite vem provar Se entregar de vez, se saciar, vem me amar Eu não queria te viciar, por isso eu te avisei Agora aguarda firme, vou te mostrar como é Só relaxa e vem, aproveita também, sente e me toca Não vou parar mais não, 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 não Não me culpa e se se apaixonar Eu avisei que ia rolar Esquece tudo e vem, hoje a noite vem provar Se entregar de vez, se saciar, vem me amar Esquece tudo e vem, hoje a noite vem provar Se entregar de vez, se saciar, vem me amar Oh, 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 oh Uh, 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 uh